O nosso amor está debaixo de um mamute morto, você me suporta, eu te suporto. O nosso amor tornou-se apenas o que tem sido, você pré-menstruada, eu embrutecido. O nosso amor está atado em um poste alto, eu o malhando Judas, você o enforcado, nós no paredão e na fuzilaria, indignados, condenados, réus, cordeiros e molados. O nosso amor é um mamute morto, fincado bem no alto do mais alto poste, que não admite a gravidade e jura que levita. Há quem goste. Há quem goste.